Vocês sabem de onde vem o ordem e progresso da bandeira do Brasil? Vem de uma frase do filósofo francês, Auguste Comte, e a frase que deu origem ao ordem e progresso da nossa bandeira, vejam, veja bem, é amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Amor, ordem e progresso. Tiraram o amor. Eu fico imaginando essa reunião, eu fico imaginando a conversa, né? Não faz uma coisa, põe só ordem e progresso. Porque amor, amor, amor é básico, amor é óbvio. Amor todo mundo tem. Amor todo mundo tem. A gente tem vivido esse momento muito determinante, onde a gente não está reconhecendo o nosso Brasil amoroso. Eu acho que amor, ainda acredito que amor todo mundo tem. E eu acho que nunca se fez tão urgente reparar esse ato falho que foi feito há tantos anos atrás de tirar o amor da nossa bandeira. Eu não posso deixar de pensar que se a gente contasse só os votos femininos, o Lula estava eleito no primeiro turno. Então, viva as mulheres, viva Marina Silva e Simone Tebet, que se postaram ao lado do Lula imediatamente após. Viva todos aqueles que conseguem ver além. É urgente a gente agora fazer essa reparação. Votar em Lula agora é a gente ter a certeza que a gente vai continuar a votar em 2026. É proteger algo que nos custou muito, mas muito caro, que é a nossa democracia. O Brasil é um país fundado na opressão. A nossa matriz é a opressão. A luta contra a opressão no Brasil precisa ser constante. A gente sabe disso. Todas as lutas precisam ter esperança nessa linha de chegada. A gente precisa votar em Lula e Haddad para ativar a esperança, para ter esperança ativa nessa sociedade mais amorosa, mais justa, com os negros nas universidades, com oportunidades sendo dadas, com um Brasil diverso do jeito que é, inclusivo. A gente precisa deixar a nossa esperança ativa. Eu acho que amor todo mundo tem, mas é preciso ativar. E eu estou aqui hoje porque eu estou do lado do amor. E esse lado eu tenho certeza que é Lula, que é Haddad, que é 13. Já 30 nos espera. Sem medo de ser feliz, quero ver chegar, Lula lá!